Hummm! Quinta paiva! Diz-te não tem isto lá em cima, não! Isto deve ser mesmo boa! É boa, é boa, é boa! É boa! É boa! É melhor que o região! É? Por acaso gostava de ver a bomba que vocês estão a ver? Não, veja! Isto é um descapitável! É? Ferrari descapitável! Ferrari descapitável! Sim! Estou a ver! Daqueles que o Augusto tem lá em Vila do Coanda? Quem é o Augusto? É? Meu pai sabe bem quem é que eu estou a falar! Meia-me nojo! É! Hã? Fanaquinha! Mas é o menino! Está bem? Fala! Eu vou contigo, amor! Vá lá baixo! O menino está a dormir, coitadinho! Está claro! Olha lá! Tu já disseste a menina leal? Para fazer tudo para o homem e se pôr andar daqui para fora? Não, papo! Eu não consigo, papo! A luna com a carmelheira toda esticada! Feliz para um lado e para o outro! Talvez mesmo que eu vou chegar lá e vou desfazer a... Oh! 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 E se hoje faça uma bomba com dois palitos e uma caixa de graxa, tada, se os americanos já fazem uma bomba com azeitonas? Oh! Oh, meu Deus! Papi! Ele pediu-me uma caixa de graxa de banhapa! Vá saber? Eu não disse. Eu não disse. Eu adivinho. Olha, vocês são mais perigosos do que ele. Acreditei no que eu estou a dizer. Estão todos juntos? Não é, estou a romper. Fátima, não tem álcool etílico, por favor. Para que é? Água oxigilada talvez seja melhor. Aquela é cortoso lá na horta e diz que não é nada, está a ser teimosa, mas eu acho que é melhor pôr qualquer coisa que não enfrentar. Mas eu não havia ir á horta. Eu também não, olhe, passei aqui o santo o dia todo. A senhora Cássia estava lá quieto. Xô, dá-me conta de um aninho. Bom, não quiseres mudar, só tem que me dizer onde é que está. Não, não, não vou dar-me. Com certeza que eu vou que faça, faça para o que está ali nos dois. Beijam-me, por favor, beijam-me, beijam-me. Não, não, não. O que ela vai fazer? O que ela vai fazer, a senhora Cássia? O vietnamita vai deitar fogo ao palaciente, digam-vos eu que sou maluco. Oh, senhora Cássia, como uma garrafa de álcool? Ah, menina, porque eu já deitei fogo há muito bar, só com... Só com o joteiro. Pera, não. Ah, não, então. É, vá, não, não te chora, menina. Se fosse o meu filho, vá, dá duas lamireiras, calava-se logo. Ah, senhora Cássia. Pronto, é? Então, é? Oh, Mário, não era preciso, é um cartão de canino. Então, o que é isso? Não me custa nada. Há muito tempo não tinha alguém a tratar de mim. Precisa de alguma coisa, Fátima? Eu estava aqui a ver este ferro. Está-me a parecer que está assim com muita ferrugem, não é, Dona Aless? Se calhar eu devia passar um... Como é que se diz, um coiso? Oh, Fátima, podemos tratar disso amanhã.